Deus deu a sua palavra e grande ao exército, todos querem ser um Boas Novas, muito bom ter a sua companhia e mais um Boas Novas no ar. Prepare seus ouvidos, hoje a gente vai cantar e ao vivo aqui, ela que vai participar, você vai ver também no nosso especial de fim de ano, cantando maravilhosamente bem, vai fazer também cantar conosco aqui ao vivo. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jóia, André. Como é que está aí, meu amigo? Essa movimentação nesse finzinho de 2017, perdão, início de 2018. Pois é, André, a movimentação continua bem, pode melhorar cada vez mais ainda. Eu tenho certeza que 2018 vai ser melhor ainda do que 2017 e a gente pode saber, ter certeza disso, André, a cada sinal que Deus nos dá, né? Por exemplo, aqui eu estou recebendo o comprovante via zap aqui de depósito de oferta da sua semeadora aqui para Boas Novas, do nosso querido irmão evangelista Jori Graciano da Silva, né? Mandou o comprovante agora, André, aqui. Jori. Pois é, lá de Manaus. Há quanto tempo o Jori já é semeador da Boas Novas existir? Meu Deus do céu, antes da Boas Novas existir. Jori, um grande abraço, tá? Já é semeador. Poxa, maravilha, obrigado mesmo. E aí virou semeador também, assim, vai, já fez parte da Árvore da Fé também, né? Verdade. Todos os projetos da Boas Novas, Visão 2000, Bom Jori estava junto ali. E, André, particularmente aqui, preciso registrar, foi muito bom abraçá-lo lá no centenário da Assembleia de Deus do Amazonas, não é? E poder rever esse guerreiro, meu Deus do céu, que guerreiro de Deus. Um abraço, Bom Jori. E aqui, e é bom, né, André? Que renova nossas forças. Verdade, amigo. A gente vê, assim, um camarada desse e mandar a sua contribuição e tá ali dizendo, ó, tô com a minha oferta em dias aí com vocês aí. Então, muita alegria e eu tenho certeza que nossos telespectadores vão se animar cada vez mais e mais ainda a se envolver com esse projeto. E também aproveitar, André, lá pro Nordeste ali, ó, Maurivan Expo e a sua esposa Ana Virgínia de São José de Ribamar do Maranhão e Joima Nunes da Bahia pedindo oração por ela, pela sua família, sua mãe, sua amiga de trabalho também. Que Deus abençoe. Boas novas pra todo mundo. Boas novas. Obrigado, Pastor Ronaldo. Um grande abraço pra você, todos os semeadores ao redor do Brasil e fora do Brasil também. Apresentar pra vocês um projeto que a gente já lançou há algum tempo atrás, mas tem dado um resultado, assim, gigantesco, voltado pra crianças. Nós que tivemos o desafio de ensinar a harpa cristã, as músicas da harpa cristã, pras crianças, pra trazer e renovar esse tesouro eterno. Nós não podemos perder esse hábito de cantar essas belas músicas. Por isso, a Boas Novas produziu um filme em animação musical chamado Missão Harpa. Veja só. Encontramos! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Théo, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Uhul! Já está disponível em todas as plataformas digitais e, claro, gratuitamente no YouTube. Você pode ir lá, botar o seu filho para ver só as músicas ou o vídeo inteiro, que é um filme de uma hora de duração para edificar muito a sua casa, tá bom? Eu vou para o rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Uma alegria muito grande poder apresentar para você que talvez não conheça uma voz lindíssima, muito ungida, que você vai lembrar muito do nome dela ainda. Quem está presente comigo aqui é a Tamara Piller, cantora Tamara. Obrigado, querida, por ter presença aqui. E no violão, o Lucas, acompanhando ela. O Lucas, bem-vindo pela tua presença, tá bom, irmãozão? Manda bala aí. Manda, tudo bom? Muito bom, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, nossa, que honra. Você é nascida aqui no Rio, Tamara? Sim, de Campo Grande. Família cristã? Todinha. Ixi, cresceu na igreja, então, não teve jeito. Exatamente. Os pais familiares todos cantam. Qual o teu envolvimento com a mãe? Começou dos meus pais mesmo e aí isso veio vindo para minha irmã mais velha, que tem três CDs, inclusive, a Inúbia. E aí veio vindo, os meus irmãos começaram a trabalhar. Só tem uma irmã minha que foi mais para o lado dos mistérios, dos mantos. Eita, essa é das minhas. Não tem complicância de Jesus comigo que eu não vou todo para cantar. Porque ela é bem mais rouquinha do que todo mundo. Mas todo mundo tem voz, então. Mas todo mundo tem um negócio lá em casa. Meu Deus do céu, está no sangue mesmo esse negócio. E aí, viu todo mundo que você é a mais nova? Eu sou a mais nova, de cinco. Não, não sofreu tanto não, só um pouquinho. Veio depois, mas hoje você canta maravilhosamente bem. Eu imagino que uma reunião na casa de vocês era a base da música e do mistério. Ah, culto lá em casa, meu pai é pastor, né? Aí você já viu como é que rola as coisas por lá. Filha de pastor, cresceu em igreja, cantou, fazia tudo ao mesmo tempo. Toca, canta, todo mundo lá. E você gravou já alguma coisa? Estou gravando agora. Está agora, né? Isso. Então, foi algo que demorou um pouco? Você acha assim, vou gravar alguma coisa? Eu posso ser sincera para você, André? Eu sempre falo isso. Nunca foi meu isso, nunca surgiu de mim. Isso eu falo como um privilégio, sabe? Cheiona mesmo, porque eu falo que Deus me escolheu para realizar um sonho dele. Eu nunca tive essa pretensão, sabe? De gravar, de ser cantora, de... Era algo como o Rob, eu gosto de cantar e estou cantando, mas é isso que eu desejo. Deus quem quis que fosse assim, na verdade, o lance do CD... A minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela já tinha os quatro. O meu irmão antes de mim já estava com seis anos. E foi numa revelação, numa oração na igreja, que Deus disse, você está gerando uma levita minha. Gente, você é uma que eu já lito, né? Eu vim sem poder de escolha. Não sei para isso. Perfeito. Foi isso. E começou a cantar na igreja, naturalmente. Três aninhos, já comecei. Cantava com as crianças, soma florzinha de Jesus. Lá no meio do grupo infantil, aí quando não ensaiava o dia inteiro, chegava na hora do culto, eu assim, lá no púlpito, no ouvido do pastor, eu quero cantar hoje. E ele me dá uma oportunidade. E tu cantava o quê? Ah, eu gostava muito de cantar Aline Barros, cantava Cassiane. Sabe que eu cantava perfeitamente? Você deve lembrar, uma da Cristina Mel que cantava, ela cantava... Santo Deus, tu és a vida em mim, um amor que não tem fim. Essa música, ela vai subindo, subindo. Cristina que canta com aquela serenidade. E eu, quando era pequenininha, cantava... Eu não chegava nem na metade disso aí, desse jeito. Rapaz, e aí quando ela cantava... Usa-me, minha vida em tuas mãos, usa... Não, eu fazia... Você viu que agora deu um bug, né? Eu fazia aquilo perfeitamente. Aí teve uma vez, minha mãe falou, festa das crianças, Tamara vai louvar. As irmãs da cantina, todo mundo subiu, ficou na escada da igreja, olhando as dúvidas de toquinha, daquele jeito. Quando chegou na hora do... Não fiz. Aí minha mãe veio perguntar, o que aconteceu, Tamara? Mãe, tava com o esqueleto na boca, que falta de reverência. Tem doutrina aí, né? Qual o nome da sua mãe? Alcenira. Tem doutrina, tem chiclete, senão o chiclete pulava fora. Rapaz... Mas aí que ele foi embora, com as irmãs também, tá? Amava. Vocês faziam grupo junto? Não, a gente geralmente, quando era culto de família, algumas coisas assim, que a gente costumava cantar junto a minha irmã. Quando eu gravava o CD dela, eu saia muito com ela pra cantar. Às vezes a gente cantava outras... Gostava muito de cantar a Helena Martins, inclusive, com ela. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí começou a parte de CD, né? São músicas suas? São composições minhas, a maioria composições minhas e parcerias. As outras parcerias que eu tenha só com o Abidiel. Tem músicas do Abidiel Arseno, tem músicas minhas e tem música minha e dele. Vamos cantar uma música tua pra gente conhecer? Vamos, vamos cantar a Fiel, que é tema do nosso trabalho. Seu amor me alcançou Quando o pecado abundou em mim Sua graça me resgatou Quando pensei ter chegado ao fim Me lavou com seu sangue Sarou minhas feridas Me deu um novo nome Me deu nova vida Me lavou com seu sangue Sarou minhas feridas Me deu um novo nome Me deu nova vida Fiel Fiel Não desistiu de mim Fiel Tanto insistiu em mim Fiel Mesmo sem merecer Apagou o meu passado No calvário Pra que eu possa viver Tá louco, gente? É muita voz, hein? Esse processo de... André, nunca foi minha pretensão Deus... E a gente conheceu a história Mas de... Poxa, vou caminhar em gravar Em fazer coisas Veio também de fora Pessoas falando isso E quanto tempo durou esse processo Entre... Poxa, vou começar a fazer algo E de fato agora você tá em estúdio Gravando alguma coisa Ah, coloca aí uns 5 anos Caramba, é muito tempo então 4, 5 anos Muito mal Por aí E aí a gente começou mesmo A estartar isso Logo depois que eu participei Do programa do Raul Gil E aí a gente foi vir E os impedimentos Os impedimentos Os impedimentos E vai, vem Músicas Precisamos de mais músicas Precisamos de mais adições Precisamos de mais compositores Sem ter aquela... Aquela famosa sacada De que o negócio já estava E a gente não estava Tão ligado no que poderia acontecer Como é que foi esse negócio Do programa Você que se inscreveu Como é que foi isso? Então, então Eu participei dois anos, né? Primeiro ano foi 2013 E esse programa Nessa edição do Mulheres que Brilham Eu nem queria Começa... Eu não... Tô querendo nada, né? Mas uma amiga minha Tinha uma das produtoras Do programa no Facebook E ela... O poder do Face É, o poder do Face E ela sempre que tinha Os quadros do programa Do Raul Ela anunciava Para as pessoas Poderem fazer as inscrições E tal Poder participar E ela falou para mim Tamara É a sua vez Olha aí, ó Eu falei Minha vez? Não, não Ela, sua vez? Falei, não Ela, sua vez? Falei, não Aí estava trabalhando Cheguei em casa Falei, mãe, pai A Ana Me mostrou isso aqui Falou que agora é minha vez É meu pai Mas eu sempre te falei Que tua vez ia chegar Porque dia de sábado à tarde Era certo a gente sentar Para assistir Raul E meu pai falava Uma vez Alguma vez na minha vida Eu ainda vou te ver Naquele palco Falei, pai Não fala isso E aí quando isso aconteceu Ele abriu o sorrisão E falou Mas eu sempre te falei Uma hora Sua hora ia chegar Eu falei, não Mas essa não é minha hora Porque eu não estou afim Porque eu não quero Porque eu não quero Porque eu não quero E o tempo foi passando E chegou no penúltimo dia De inscrição Ela me ligou Ela, Tamara E aí? Já fez? Eu falei, não fiz Eu não vou fazer Eu não vou Ela, você vai Eu falei, vamos lá Comecei a elaborar o e-mail Fiz Botei os videozinhos meus Os dados que eles pediram Enviei Passado uns meses Não levei fé Meses passaram Então, mandou Passaram uns 3, 4 meses Ok Já tinha esquecido então Provavelmente É, mas aí teve um especial nisso Que quando eu acabei De elaborar o e-mail Antes de eu enviar Eu fiz uma oração Muito sincera com Deus Porque eu sou muito assim Eu sou muito Desse meu jeitinho Eu consigo ganhar ele Entendi, tá ligado Eu falei Deus, o Senhor sabe Que eu não quero Mas se o Senhor quer Eu vou Mas eu vou Também sem intenção De ganhar A oportunidade Que o Senhor Tá me dando É única Então eu quero Fazer disso É Um ganhador De De vidas Sabe Um ganhador De almas Através de cada louvor Que eu vou Entuar ali E assim foi Aconteceu Que eles me ligaram E eu Tava deitada Tranquila De tarde Depois daquele almoço Aquele soninho Sagrável Alô, Tamara Oi Aqui da produção Do Raul Gil Oi Já me ajeitei, né Tudo bem Tudo bem É que É a Cris que tá falando Nós somos da produção Do Raul Gil E nós estamos vendo O seu e-mail Nós gostamos muito E a gente quer que você Venha fazer parte da audição E aí foi outro processo Que nós fomos Nós éramos 13 E aí depois de tudo De um dia inteiro De gravação Na audição tinham 13 moças Nós éramos 13 Numa das fases, né Nesse dia nós éramos 13 Ela ligou No final de tudo Foi lá fora Foi lá fora Na salinha de espera E disse Ó Eu tô com essa relação aqui E vou falar os nomes Das meninas que passaram Tá As que não passaram Eu já falo de antemão Que não fiquem chateadas Porque Vocês são mais do que vencedoras De ter chegado até aqui Aqui hoje eu não tive nome Ela disse bem assim Aqui hoje eu não tive nome Não tive palavra nenhuma Poder nenhum O meu trabalho foi Chegar os e-mails Eu pesquisar ali E saber que vocês eram boas o suficiente Pra estar aqui Só que aqui hoje eu não tive Então O que eles aprovaram lá Foi o que eu vou passar Aqui pra vocês agora Falou o nome de nove meninas E ficou eu e mais três Eliminadas daquela fase Ah, tudo bem Eu vim até aqui Fiz a minha parte Foi top Foi lindo Foi maravilhoso E aí eu comecei a ligar E eu falei Ó, gente Não passei Não passei Não passei O povo todo chorando comigo No telefone Mas eu tô bem Calma, eu tô bem Tá tudo bem Quando a gente tava saindo Do estúdio O Raul Gil chegou Entrou pro estacionamento As meninas numa choradeira Que estavam comigo Chorando, chorando, chorando Aí ele olhou e falou Vem cá, entra aqui A gente entrou Começou a conversar E as meninas chorando O Raul Gil O próprio E as meninas chorando Chorando, chorando E eu só participando ali, né Participando Ele falou Olha, eu não gosto muito De me meter, não Porque chega lá dentro Eles falam que a gente Eu contrato eles Pra trabalhar pra mim E no fim das contas Eu quero fazer o trabalho Que eles têm que fazer Mas espera aí Isso resumindo pra você No final Ele disse O Raulzinho chegou O Raulzinho chegou Tentou amenizar a situação Não conseguiu Entrou Ele acabou de conversar ali com a gente Pediu pra gente esperar A gente entrou Por fim A produtora voltou E falou Quem são as meninas Que foram eliminadas Ah, fomos nós Ó Eu falei pra vocês Que o processo era esse Esse, 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 esse Mas Ele quer ouvir vocês A gente abriu um olhão Se ele quer ouvir vocês Aí Reacendeu a chance Entramos lá Uma cantou Outra cantou Quem é a última? Sou eu Vamos lá Entrei E ele falou E aí Que você vai cantar Não, não, não Canta aí Que você preparou pra cantar Eu comecei a cantar Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja Eu prossegui Até aqui Até aqui Ele para, para, para Para, para, para Eu quero saber O porquê que vocês Estão eliminando Uma voz dessa E você é o seguinte A gente estourou O rápido intervalo Na volta A gente tem o vídeo dela Cantando o programa A gente volta já já Sai daí A Tamara estava falando pra gente No último bloco Da saga Que foi a entrada dela No programa Mulheres que Brilham Do Raul Gil Um quadro que tinha Ela tinha sido eliminada Na saída Ele entrou Isso na audição Chamou ela Canta aí Ela cantou na hora Em três segundos Então a gente interrompeu Vamos ver ela cantando No programa Mulheres que Brilham Veja só Como vai A sua vida É bom desabafar Tudo o que sentes Não podes desanimar Precisa suportar Precisa suportar Com amor no coração Tudo isso por você Cantou louvor Mas de todo jeito O povo que está aí assistindo Sabe porque Eu achei injusto Eles têm que respeitar Se eles chamaram Uma pessoa do gosto Eles têm que respeitar Até o final O gosto Mas Vamos cantar mais uma Tamara Vamos cantar mais uma Essa composição Essa composição foi a última Que entrou no nosso EP Que foi um presente do pai pra gente Antes que seja através de mim Primeiro faça em mim Antes que seja através de mim Primeiro faça em mim Fale comigo Aje em mim Me constranja Molda-me Fale comigo Aje em mim Me constranja Molda-me Primeiro faça em mim Só faça Só faça Só faça Só faça Só faça Primeiro faça em mim Só faça Só faça Não é sobre onde eu quero chegar Não é sobre mim, é sobre o Senhor Mas que um desejo faz parte de um propósito teu Então fale comigo, me molda do teu jeito Carrego a minha cruz pra te seguir Não quero ser mais uma multidão Primeiro faça em mim, primeiro faça em mim Só faça, só faça, primeiro faça em mim Só faça, só faça, só faça, só faça Fale comigo, haja em mim Me constranja, molda-me Fale comigo, haja em mim Me constranja, molda-me Primeiro faça, só faça, só faça Eu vou estragar a música, não tenho que cantar não Gente, que música gostosa de ouvir, gente Foi um presente, só te fala Eu tô tentando lembrar do nome da cantora que me veio Eu tô sentindo que eu tenho que voltar aqui de novo pra contar Eu tô tentando lembrar do nome daquela cantora que fez Quer dizer, não sei se ela fez o filme Dreamgirls Mudança de hábito Não, 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 não Eu pensei que fosse falar, Laurinho Não, 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 mas tem uma que ela Não, não vou cantar aqui a música dela não Eu tentei buscar aqui, quando ela falou Gente, é a voz dela e o jeito Quem é? Quem é? Tá terminando já o programa? Eu tenho que terminar o programa Eu também subiu a musiquinha Subiu a musiquinha, tem que terminar Eu vou, eu volto Eu volto, eu volto E volta, e volta Obrigado, irmão Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Deus que agradeço Deus abençoe muito, né? Deus abençoe muito, tá bom? Obrigado pra sua audiência Deus abençoe, ela volta ainda pra gente cantar muito mais Obrigado pra sua audiência Deus abençoe Até o próximo Boas Mamas lá Tchau, tchau Tchau